Oi gente, buenas noches, seguinte faz tempo que você não me vem fazendo uma live né, é porque nós estamos aqui ó ligadinhos, porque daqui a pouquinho começa o fantástico, é fantástico, o show da vida com x, eu queria convidar todos vocês a curtir, tá lindo gente, tá lindo demais, foi a Rê e ela foi lá no navio e ela acompanhou tudo e eu queria que vocês também me acompanhassem, porque eu tive um spoiler, tive que ver um pouquinho sabe, e fiquei tão emocionada, tão emocionada, eu queria só dividir com vocês que foi muito bacana, ó. Vai ser daqui a pouquinho, vai ser daqui a pouquinho, aí eu conheci, olha. Pega o celular, dá meia dúzia de cliques, fica pronta na mão, linda, 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 são lindas as duas. É, fiquei sabendo que a Maju é me conterrânea, ela é da ZL, são os da ZL. Abaixa um pouquinho aí pra eu ver o que as pessoas estão falando. Boa noite, beijo de São José, amo, foi tudo ótimo, eu tô ligado, já estamos ligados, rainha, que saudade de você, obrigada gente, obrigada. Ju, fala aí, você que acompanhou lá, como é que foi? Ah, tem uma surpresa, eu não posso falar, não posso dar spoiler, mas é muito legal. Muito legal, Nancy. Será que daqui a pouquinho vocês vão ver, fica ligado aí, mas é muito legal. Olha quem tá aqui também. Tora Alice, 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 Ju, e eu convido a todos vocês, tá? Deixa eu continuar ali aqui. Oi, Chu, eu também, meu amor, meu Deus, o Xuxa também é legal. Saudade, Xuxa, saudade, faz tempo que eu não faço live, né, gente? Tempão. Vem, vamos aqui, ó. Vê, te amo muito, meu amor, Deus do Xuxa, meu Miguel. É, Xuxa, manda beijos pra eu. Xuxa, estrológica, beijo. É, a Doralisa tá aqui. Xuxa, manda beijo pra mim, Tiago. Beijo, gente. Ah, Veiga, Veiga, você tá, cara, eu te vi. Cadê uma bonitinha, tá tão lindo. Ai, gente, vale a pena, vale a pena ver. Tô muito feliz, muito, muito feliz. Por tudo que eu recebi, as mensagens de tantas pessoas. E eles capricharam, cara. A Rê, assim, foi fantástica comigo mesmo. Fantástico, foi fantástico. Foi muito tudo, tudo tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo. Me emocionei, me emocionei em fazer o navio, me emocionei em... Com a história do multishow, me emocionei, tudo, tudo, tudo foi emocionante. Tudo, tudo, tudo. E eu vi algumas pessoas falaram que não conseguiram tirar foto. E é claro, né, obviamente, quando a gente joga bastante na loteria, a gente bota todas as nossas esperanças e não ganha. E vem uma pessoa que, às vezes, nem jogou tanta energia pra ganhar e ganha, a gente fica um pouco frustrado. Mas eu fiz fotos, 700 fotos por dia lá. Não deu pra fazer com quase 4 mil. 800? Não deu pra fazer com quase... Obviamente não deu pra fazer com quase 4 mil pessoas que estavam no navio. Então, peço desculpa às pessoas que ficaram frustradas por isso, mas eu tentei dar o meu melhor pra vocês. Com a comida vegana, com os detalhes das fotos, com as roupas que eu mesmo fiz das 3 de manhã às 6, colocando no lugar, obviamente, com a ajuda de uma equipe muito grande, da promoção, a minha equipe, a galera do MSC. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu vi cada história, coisa mais linda, coisa mais linda as histórias que eu via cada vez que eu ia tirar uma foto com alguém. Então, eu só queria dizer pra vocês que... Desculpa, perdão se eu não pude dar mais atenção a vocês. Eu sei que muita gente foi dizendo... Ah, eu queria ver mais. Não tinha como, gente. Não tinha como. Todos os dias eu tava dormindo às 6 horas da manhã. E aí eu precisava dormir na parte da tarde pra acordar e tirar foto. E logo depois eu fazia mais coisas ainda. Quando as pessoas iam dormir depois do show, eu continuava fazendo coisas lá dentro. Eu queria sempre que vocês recebessem, as pessoas que foram no navio, recebessem o melhor. Eu fui surpreendida porque eu recebi o melhor do melhor do melhor. Gente que veio, assim, de vários lugares do Brasil, com várias histórias lindas. Então, mais uma vez eu quero agradecer. O quê? Não, eu continuo. E aí, mais uma vez eu queria agradecer a vocês, tá? E aí o Multishow fez aquele agrado no meu coração de ter mudado tanto o G-Show com o Multishow com o X e ter feito o nosso show lá com a Andresa, né? Minha Paquita também fazendo a direção artística. E eu fiquei tão feliz. Carrasco, um beijo pra você. Eu acho importante você também frisar que em nenhum momento foi prometido foto. O sorteio de tirar 500 fotos por dia foi uma coisa que você sugeriu por sua conta e não foi em nenhum momento anunciado que isso ia acontecer. Não. Pra que as pessoas não saiam por aí falando que se sentirem enganadas porque não houve em momento algum anúncio de que você faria foto com alguém. O pessoal do MSC não sabia disso, o pessoal da promoção não sabia e eu que pedi porque eu falei que como eu já consegui tirar 500 fotos por dia quando eu fazia no Dance, no Defoy e tudo mais, eu falei que eu posso tirar 500, mas no sorteio saíram muito mais e eu acabava, o Bladinho tirava 800 cliques, 900 às vezes porque ele dobrava, às vezes porque a pessoa queria tirar foto com o parceiro, sem o parceiro, com a filha, sem a filha e tal. E aí foram assim mais de 700 fotos por dia. Então, e se alguém vendeu essa ideia pra vocês ou até mesmo pulseirinhas ou não sei o que dizendo que podia tirar foto, é tudo mentira, viu? Que isso aí foi criado, surgiu ali na hora, minha vontade de tirar foto com as pessoas. Aliás, me falaram que nem nenhum artista que fez isso no navio tirou fotos com a quantidade de pessoas que tirei. Eu sou testemunha, eu toquei pelo menos em quatro eventos no navio da promoção da MSC e nunca existiu sessão de fotografia com o fã, era quando acontecia do artista estar passando ali e tirar foto. Teve artista até que se recusava a fazer isso, então é que tem gente que gosta de reclamar mesmo, né? Não, mas é só pra dizer pra vocês que eu tentei dar o meu melhor e recebi o melhor. O que ele tá falando aí, de repente, são de duas, três, sei lá. Talvez até uma pessoa, mas que tá fazendo barulho. Provavelmente tem foto com você já. É, é uma pena, é uma pena. Uma pena, são pessoas pequenas. Deixa pra nós. E, mas o que eu queria dizer é que agora, daqui a pouquinho, vai estar no Fantástico. Então, eu convido a todos vocês, porque eu fiquei tão feliz em ver... Ó, o Gui tá aqui, Samora. E Gui, beijo, Gui. Michelle X. Michelle. Ó, a Michelle X, ela fez umas roupas incríveis pra mim, que vocês vão ver. Inclusive, as pessoas não acreditaram que a segunda roupa fosse da Michelle e perguntaram se era do Henrique. E o Henrique é um cara que sempre me... Quer dizer, algumas roupas que eu fiz especiais, inclusive, que estavam lá na exposição, foram feitas por ele. E quero agradecer também o carinho do Henrique, que ele sempre teve por mim, mas a foi a Michelle, que assinou o desenho da primeira roupa e que fez a primeira e a segunda roupa. Então, enfim, gente, espero que vocês curtam, gostem pra caramba do Fantástico. Vocês que ainda não viram o show, no Multishow, tá lá, pra vocês poderem ver, tá? Fernanda chama. Fê, Fê, jura, Fê, que você tá aí. Beijo, Fê, quero fazer agora o meu musical, tá? Com você, muita gente tem me convidado pra fazer o musical, mas eu só vou fazer se você estiver comigo, tá, Fê? Musical, musical da fufa. Aí você faz, tá, Fê? E outra coisa, as pessoas estão perguntando se esse show vai viajar. Eu queria ver se vocês estavam afim. Eu falei, vou fazer o navio, aí vou sacar se as pessoas gostam da ideia e, de repente, eu vou partir pra, sei lá, dez lugares, fazer um tour, uma tour, um tour bem grande pelo Brasil e, obviamente, terminando na Argentina, que é o meu sonho e a minha vontade. Mas nem sempre... Vai deixar a gente pro show? Hã? Vai deixar? Teve gente que não gostou do show? Fazer o quê, né? Mas, o que eu queria dizer pra vocês é que é a minha vontade. Às vezes, não acontecem as coisas que eu penso em fazer, né? Eu penso em fazer muita coisa e, às vezes, as coisas fogem ao meu alcance. Mas a minha vontade é essa. Então, eu estou estudando a possibilidade de levar esse show pra dez lugares no Brasil. E, se isso acontecer, eu espero que todos vocês gostem. Muita gente tá falando que tem que ser em um lugar maior. Eu tô com medo que não tenha gente suficiente pra ver, mas espero que, quando eu cheguei na sua cidade, se é que eu vou chegar, que vocês também me recebam com muito carinho. Ah, Renata, a Caputo tá aqui. Acabou de entrar. Rê, tá daqui a pouquinho, hein? Rê, tô avisando aqui pra todo mundo que daqui a pouquinho nós estamos aqui, ó. Incrível a sua matéria. Que coisa linda. Rê é a minha best friend. A gente já tá chamando assim, né? B.F.X. A B.F.X. A minha Rê, Rê Caputo. Rê, um grande beijo pra você daqui a pouquinho. Eu te vejo de novo aqui na telinha. Vou me emocionar de novo com você. Eu e a Doralice. Doralice, Alice, Alice. Oi, Jô. Jô, você tá cá? Porque hoje eu tô meio espanhol, né? Eu tô vendo que você tá meio espanhol. É, porque a gente encontrou suas fãs. É. Da Argentina. Tava ali na frente. Tô meio uma bronca que eu não falo espanhol. Não, você fala só por suposto. Então, beijo pra todos vocês, gente. Muito obrigada. Desculpa não fazer live há tanto tempo. Todos ligadíssimos no Fantástico. Só toquei pra falar que eu tô aqui. É fantástico. Daqui a pouquinho eu vou estar no Fantástico. Tô convidando todos vocês pra dividirem essa emoção comigo, tá? Vou contar um segredinho pra vocês que vocês não viram. A Rê me mostrou, né? Pra saber se tava tudo bem. E eu... Que o Ju me chama de alemã, que eu não choro. Eu emocionei, chorei. Porque, cara, chegar aos 60 anos... E ser merecedora de tanto carinho, tanto amor. Obrigada, Rê. Obrigada, Fantástico, mais uma vez. Obrigada, 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 obrigada. E, ó, por favor, sai avisando aí todo mundo que estiver perto de vocês pra verem. Porque tá tão lindo, tá tão lindo, tá tão lindo, tá tão lindo. Beijo pra vocês. Deixa eu ver aqui que parou de subir o meu negócio. Peraí. Quando eu tô sem óculos, não sobe. Peraí, peraí. Não, tá parado. Travou mesmo. É, travou. Não, não, não. Tá continuando agora que eu dei uma mexidinha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ler algumas. Você merece muito. Xuxa, te amo. Ontem, hoje, sempre. É su, su. Irmana, beijo. Seus lindos, beijos. Boa noite. Faz uma live comigo. Eu sou fã. Fábio Matheus. E te amo muito. Beijo, Xuxa. A Miriam, a Márcia, Gaúcha, te amo. É, Xuxa, é... Xuxa Memeguel também aqui comigo. Deixa eu ver o que falou aqui, ó. Já tô, já tô colocado na TV. Isso mesmo, gente. Todo mundo... Ah, o Léo, o Léo Faria. Beijo pra você, Léo. Xuxa, vem pra Fortaleza. Ai, adoro, adoro, adoro Fortaleza. Um beijo grande pra você. Juno, deu show no navio também, ó. Pro galera do Xuxa Memeguel falando, olha, deu mesmo. Nunca... Nunca tive um paquito tão gostoso. Ele fala, vem em mim, pra paquito. Né, meu gostoso? É. Não sei não. Deixa eu mostrar a minha pequenininha aqui. Vem cá, Doralice. Vem, meu amor. Vem cá, um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Por favor, meu negócio, porque eu não consigo ver os comentários. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. É assim que é meu amor. Fica comigo. É. Gente... Não esqueça de Belém. Ó, gente. As praças, esses dez lugares que eu vou fazer, eu vou deixar pra galera que for produzir, escolher, porque pra mim vai ser muito difícil eu escolher, sabe? Vai ser muito difícil. Tem uma... Fernanda chama aqui, que a Fernanda escreveu aqui. Ai, que gostosa. Doralice. É, fi. Olha aqui, meu amor. Doralice. Tá com saudade dela, fi. Olha essa carinha. Obrigada, viu, gente? Doralice, Alice, Alice. Obrigada pelo carinho de vocês, mais uma vez. Eu recebi muito carinho. Olha lá, vamos ver. Ah, não, ainda não. Gente, como a Manu. Uma Ju. Uma Ju. Uma Ju e a Poli são lindas, gente. A Poli. E elas são altas, cara. É. Não é? Uma Ju é linda, bicho. Como a gente tem. E a Poli, quando eu fico olhando bem pra dentro do olho dela, assim, né? Que mulher linda, né? Olha só, cara. Como elas são bonitas. O que é que tem de especial nas alexandretas? Veja na reportagem do Renato Curo. Cara, impressionante. Vamos dar um abração pro Diego Aydar também, querido. Né? Manda beijo. Aliás, que matéria linda do Diego, da Clara Nunes, hein? Um fantástico, maravilhoso. Aqui, 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 aqui. O que alguém botou aqui, ó? Não tem mais animais? Só a cadelinha? Tem, meu amor. Tá cheio, Jair. Tá cheio. Pior é que aqui em casa é o seguinte. Eu deixo meus pássaros soltos. Vocês sabem que eles não ficam em gaiola, né? E aí, o que que acontece? Os pássaros todos da vizinhança resolveram também morar aqui em casa. Olha, eu tenho mais passarinho solto da vida do que os meus mesmo agora, tá? E quando não entra aquele gato também, querer entrar aqui em casa. E tô com a Dana, que infelizmente tá dodói, tá com câncer. Tem a Doralice comigo aqui. E tem o Zeca e o Chico. E, infelizmente, a Luri não tá aqui quando eu mudei de casa. Ela tá ceguinha, ela não se acostumou aqui. Então, ela tá com o Carlinhos. E a Nina também não. Sabe quem tá na live? Quem? Marcos. Marcos. O Marcio Guerra. O Marcio Guerra. Seu concorrente, meu professor de canto. Marcio, ele fala mais contigo do que comigo, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo ler mais algumas coisas. Peraí, gente. Deixa eu escutar, não. Ju, pede pra Chu me mandar. Parabéns, meu aniversário hoje. Diego, aqui. O show da Xuxa. Diego, parabéns. Hoje vai ser uma festa. O Guaraná, muito doce pra você. Xuxa, minha mãe, te adoro. E minha amiga também. Está surtando com seus shows. O nome dela é Jaciele. Manda um beijo pra ela. Manda. Jaciele, obrigada pelo teu carinho. Um beijo bem grande. A Xuxa, minha amiga, falou que comeu sorgonofe vegano no navio. E aí, curtiram? Falou delícia. Ai, que bom, que bom, gente. Que bom. SB Adriano, Chu te amo. Aí tem muita gente solicitando pra entrar aqui. Não dá não, gente. Só entrei aqui só pra dizer pra vocês curtirem o Fantástico, tá? Um beijo bem carinhoso pra vocês. Eu já vou desligar porque eu tô aqui curtindo. As matérias são ótimas, fantásticas. Mas era só realmente mais um convite. E sai espalhando pra todo mundo ficar ligado, tá? Ai, Chu. Mande beijo para o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, beijo. Meu primo. Vai ter turnê? As pessoas estão perguntando. Vai. A minha pergunta volta pra vocês. E aí, vocês querem turnê? Hã? Porque o turnê já tá prontinho. Agora vale vocês falarem se vocês querem ou não. Pra gente ver onde é que vai ser. Onde a gente vai botar. Tá bom? Beijo, gente. Um beijo bem gostoso pra todos vocês. Vou desligar porque eu quero ver o Fantástico, tá? Tchau. Um beijo. Um beijo pra todos aí. Valeu, companhia. Deixa eu mostrar a Doralice aqui também pra se despedir. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Fala tchau. Beijos a todas as pessoas que nos miram agora. Por suposto. Aqui, gente. Olha que coisa mais gostosa. Eu ia cantar uma canção. É o dia que me queira. Olha isso aqui. Juju, olha essa carinha da nossa. Falando em filhas. Sacha, João, Luluca. Vou ligar. Ó, manda mensagem pra eles, por favor. Que eles não devem estar vendo a gente aí. Eu já avisei a Luluca. Então avisa a Sacha e o João também. Que eu quero que eles fiquem ligados no Fantástico. Gente, liga pra todo mundo aí. Vai ligando pra todo mundo aí. Pra ficar ligado também no Fantástico, tá? Beijo. 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 Fiquem com Deus. Agora pode ligar. Até esqueci. Faz tanto tempo que eu não faço live. Que eu não sei como é que é. É, Juju. Eu também tô no chão. É, eu gosto tanto. Tá ficando velho. Tá bom, velho. Aqui, ó. Vamos ver. Tem certeza de encerrar agora. Isso.